Ô meus empreendedores que compram no atacado, tudo na paz? Vamos pra mais um vídeo aqui, ó. Estou aqui na Valtier Popular. Vou apresentar pra vocês umas calças aqui. 3 por 90. Também 3 por 100, gente. 3 por 90. O meu preço mesmo. Várias cores. De todos os tamanhos. E a novidade que mais está vendendo aqui, ó. Short Godet. Valor, só 40 reais. Tem esses aqui também, 4 por 100. Vou pôr o contato pra vocês. No título, viu? Muita variedade. Em saia, shorts. Shorts Godet. Super tendência aí, tá vendendo muito. Fico aqui na Valtier Premium. Valtier Popular, quer dizer, gente. Porque tem Valtier Premium e Valtier Popular. Fico aqui na Valtier Popular. Tchau. 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 O contato está aí? Você pode, só para me mostrar por aí. Obrigado. Pessoal, aqui no meu canal, por favor. Aí pessoal, o contato. Jeans New Modas, tem um bloco certinho. Aqui no Valtier, vindo da Valtier 248, aqui no Shopping Valtier é popular, né? Isso. Tem muita variedade mesmo em jeans, ó. Pessoal, desde já eu já peço para vocês se inscreverem no canal, Rodolfo Gama, ativar as notificações para todos os vídeos. Dá o like pra nós lá, o famoso joinha, por favor. A gente crescer junto nesse canal, sempre topando, procurando os menores preços para vocês na tacada aqui. Faço sempre vivo no Brás, a 25 de março, São Paulo, também. E na 44, setor ferroviário de Goiânia, short Bodeiro, super tendência, bem vendável. É isso aí, meus empreendedores. Até mais vídeos.